Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez, ó. Falei pra vocês que ia mostrar, tá? Vermifugando os pintinhos. Esses pintinhos foi o que nasceu e que eu mostrei pra vocês. E falei que eu vou mostrar também vacinando, né? Esses daqui eu não vou vender. Esses daqui eu vou deixar eles pra mim, tá? Eu tô aqui na minha lavanderia, que é um lugar assim bem... Fica bem quentinho aqui pra eles também. Às vezes eu coloco lá na minha dispensa também. Aqui também eu coloco eles, ó. Tá? Eles estão numa caixa grande. Eu vou tá passando eles pra essa caixa aqui. A gente vai tá dando... Vermifugando agora. Eles estão fazendo cinco dias hoje, tá? E a gente vai tá vermifugando, né? Tirando de lá e passando pra cá e depois eu devolvo eles lá. Mas provavelmente hoje, gente, eu já coloco eles no quintal, tá? Pra eles terem um pouco mais de espaço, porque eles não podem ficar aglomerados assim. Depois que eles já estão, assim, bem espertinhos, é muito importante que eles já comecem a ter um pouquinho de espaço. A gente vai aumentando aí o espaço deles, né? E daqui uns quatro dias, mais ou menos, eu levo eles pra Baia, tá? E eu vou mostrar tudo pra vocês, levando pra Baia e depois vacinando também, ok? Então, me acompanha aí. Esse vídeo vai ser colocado junto com a vacinação. Eles estão bem bonitinhos, ó. Mas é muito importante a gente fazer isso, mesmo que a ave esteja bem. Vamos lá, então. A gente basta uma gotinha no bico, tá? Somente uma gotinha agora, tá? Sempre que eu mostro pra vocês, ó, é o Hipercol que eu uso. Se tiver necessidade, daqui uns 15, 20 dias, repete a dose. No caso, eles já vão tá mais grandinhos, né? Aí pode tá dando duas gotas no bico deles. Tem gente que prefere colocar na água. Eu prefiro fazer assim, porque na água você vai ter que colocar aí uns dois, três dias. Ele não é um medicamento muito barato, né? No caso. Então, a gente colocando na água, ele vai se tornar assim, você vai gastar mais, né? Então, eu prefiro fazer assim, quando tem a necessidade. No vinho eu já faço desse jeito. E com os 15, 20 dias, quando eu vejo que tem necessidade, que eu vou fazer novamente, eu torno fazer no bico novamente, gente. Porque eu acho que é muito mais eficaz. Aí eu faço dose única, né? Agora, se for pôr na água, você vai ter que pôr aí uns quatro dias seguidos. Mas sempre muito atento, gente, porque ele costuma dar anemia na ave. Então, tem que ter muita atenção nessa parte, ok? Vamos lá, então. Deixa eu fazer aqui só uns dois, só pra vocês verem, tá? E depois, a gente vai terminar aqui. A gente vai tirando de uma caixa e passando pra outra. É só abrir o biquinho assim, ó. Sozinha mesmo dá pra gente fazer isso, gente. É apenas uma gotinha. Então, esses cuidados, gente, é essencial. Muito essencial aqui nas nossas aves. Terminamos, gente, ó, de vermifugar, tá? Agora, a gente vai tirando de uma caixa e passando pra outra, né? A gente vai pegando de lá, vermifugando. E colocando na caixa de cá. Eu tirei de lá a alimentação deles e a água, né? Pra ficar mais fácil da gente pegar. E já vou colocar novamente. A lâmpada, gente, né? Nos primeiros dias de vida. Aí depende aí da nossa região, né? O lugar é mais quente, outros lugares mais frios, né? É muito importante pra tá aquecendo eles, né? Agora é bem cedinho. Quando for mais tarde eu vou ter que tirar ela, né? Já vou deixar ela apagada, porque aqui tá bem quente. Mais tarde vai esquentar bastante. E provavelmente eu já coloco eles ali no quintal. Pra que eles já ficam, assim, com mais espaços, né? Isso aí ajuda muito no desenvolvimento da ave e na saúde dela também, viu? Não é só medicar e largar eles num lugar muito aglomerado, assim, onde eles ficam sem espaço. Isso daí prejudica muito a ave. Aí, gente, como eu falei pra vocês, eu faço isso mais ou menos já no sexto dia de vida deles, né? Depende do tempo, né? Se tiver frio, se tiver de chuva, a gente não vai fazer isso. Mas eu faço um círculo aqui de caixa, né? E coloco eles aqui. Hoje é o terceiro dia que eu tô fazendo isso, tá? Hoje eles estão aí com oito dias já. E daqui uns dois dias eu já levo eles pra baia e vou estar mostrando pra vocês. Vou soltar eles aqui, ó. Todo dia, mais ou menos nesse horário, é umas nove horas da manhã. Aqui tá bem quente, né? E já vou colocar eles aqui, ó. Aqui tá pegando um pouquinho de sol. Depois vai pegar sombra, né? Na hora que pegar sombra já vai estar, assim, mais no meio do dia. Que é os horários que vai estar mais quente ainda, né? Então já não tem necessidade deles ficarem no sol. Agora o sol tá, assim, gostoso. Pra eles, né? Pra mim tá quente. Mas pra eles vai estar um solzinho bom. Mas tá pegando um pouco de sol e um pouco de sombra. Então isso aí é muito importante pra eles. Ah, Marlene, mas eles vão ficar na terra. Gente, não tem problema nenhum. Sempre fiz isso e sempre deu certo. Nunca tive problemas, tá? De perder eles porque eu coloco aqui não. Olha a alegria deles. Gente, eles amam. Isso aqui é muito bom pro desenvolvimento deles, tá? Espaço. É tudo que eles precisam. Bastante espaço. Ó, ficam todos correndo felizes. É o dia que eu levar pra baia, eu já vou levar pra baia. Já vou estar vacinando. Vou estar mostrando pra vocês também. Gente, voltando aqui, tá? Vamos fazer a vacina hoje. Demorei aí, pessoal. Devido muitos acontecimentos que tivemos aí, tá? E muito trabalho também. Então eu tô atrasada com a vacina desses franguinhos aqui, né? Que já tá aí com um mês. Eles completaram um mês. E a gente vai estar fazendo a vacina da Newcastle agora. E eu vou mostrar pra vocês mais uma vez. Mas já tem vídeo aí que eu já mostrei vacinando, né? E vou aproveitar e já vou vacinar outro lote de pintinhos que nasceu. Que está com nove dias hoje, tá? Então já vou aproveitar a vacina. Eu vou vacinar também. Ah, mas pode vacinar com nove dias? Pode, gente. Pode vacinar. Nos primeiros dias de vida, pode vacinar. É que esse daqui eu dei uma atrasada feia mesmo, tá? É devido a muita coisa que aconteceu aí, tá? Mas vamos lá. Não é tarde, tá? Ó, eles estão muito saudáveis. Estão todos aqui. É o lote de 53. Tá tudo aqui. Não perdi nenhum pintinho, ó. Pra vocês verem como tão bonitos, tá? Agora à noite, pessoal. A gente sempre gosta de fazer esse processo aí à noite, tá? Quando eles são pequenininhos, a gente... Dá pra gente fazer... É... Né? Dá pra gente fazer a vacina. É mais tranquilo, né? Mas assim, já estão mais grandinhos. Então, eles já ficam agitados. Eles já pulam de um lado pro outro, tá bom? Vou mostrar pra vocês fazendo de alguns aqui. E depois dos outros mais novinhos também. Que é um outro lote também de 50. E... Eu não sei se é 50 ou 52, gente. Também. Mas é um lote de 50 também. Tá? Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês. A vacina, gente. Eu já mostrei pra vocês preparando a vacina, tá? É... Vem o pozinho, né? Um vidrinho com o pozinho. E a gente... E com esse diluente. Já vem com o biquinho, pessoal. Tá? Então, a gente pega o líquido daqui. Coloca dentro do pozinho. Agita bastante. Coloca aqui de volta, né? E esse daqui a gente agita bastante. Já vem com esse... Esse... Esse biquinho pra gente colocar depois, tá? Vamos lá, gente. A gente conseguiu. Pessoal, sempre... Tá? De máscara. Nós estamos de máscara. Oswaldo tá de máscara. Tá aqui me ajudando. Tá? Sempre que a gente tá lidando com as criações, gente. É muito importante colocar a máscara, tá? Depois eu vou falar pra vocês... É... A importância da vacina, né? Quais os sinais dessa enfermidade, né? Vamos lá. Vou mostrar só alguns aqui, gente. Pra gente poder agilizar aqui o trabalho. É muito fácil, gente. Tá bom. Pode colocar. Coloca aqui na parte. Não tem nenhum segredo. Olha aí. É muito fácil. Tá geladinho, né? Eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Aqui bem de pertinho, um pintinho homozigoto, tá? Pega lá. É um... Quer ver? É um... É um marronzinho. Esse marronzinho aí, ó. Aperta pra mão, ó. Isso, esse daí. Olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Um pezinho. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda, ó. Ó. As costinhas dele, ó. Desde que nasceu. Olha aqui. Olha que coisa linda, pessoal. Olha as costinhas dele. Bem larga. Ó. Peladinha. Tá? E o pescocinho, ó. Opa, 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 opa. Olha o tamanho do papo dele, gente. Olha aqui. Não vai ficar muito bom, gente. Porque é a noite, né? Mas olha aqui, ó. Ó. Ele não tem pena no pescoço. Tá? Ele não tem a gravatinha. Então, ele é um pintinho homozigoto. Dá de quando em quando nasce um pintinho assim, né? Então, ele vai ser de um desenvolvimento muito, muito bom, né? Vamos ver. Como que ele vai ser aí, gente? Porque, olha. Não é sempre que nasce um pintinho assim, não. Não dá trabalho, né, pessoal? É que a gente tem que ter... Olha o tamanho desse franguinho. Enorme, gente. É enorme. Olha aqui. Enorme, hein, rapaz? Você tá grandão, hein? Olha. Que coisa mais linda. Vamos cuidar, né, gente? A gente tem que ter todos esses cuidados aí, pessoal. É muito importante. Olha. Aqui, gente, terminamos aqui. Como a lâmpada tá acesa aqui, né? Então, eles agora querem ficar aqui com o meu catalo dos bichinhos, né? A gente vai vacinar os outros, tá? Mais novinhos, que tá na baia aqui do lado. Vamos começar aqui, gente, agora com os mais novinhos, tá? Eles estão aqui na caixa, ó. A gente vai vacinando eles e vai colocar na outra caixa de papelão onde eles vão dormir, tá, gente? Que é onde eles estavam dormindo. E aqui tá a vacina. A gente... Coloquei dentro do gelo novamente, tá? Vamos lá. A meninada aí, ó. A mão do Oswaldo é grande, gente? Pega o pintinho todo. É, não é? É. Põe pra lá. Eles estão muito bonitinhos, gente. Já dei a... Já dei o ritual pra eles, né? Com poucos de vida. Não mostrei pra vocês, mas eu já dei, gente. Com essa remessa aqui. Né, meninada? Fica uma gracinha. Então, é esse o processo, gente. Não tem nenhum segredo. O que é o terminão, pessoal? Mais uma... Uma etapa comprida aí, tá? Não vou deixar a lâmpada acesa aqui, mas só que eu vou cobrir a caixa, né? Quando eles são novinhos, gente. É... Teve um tempo que eu deixava eles dormir com a luz acesa. Mas eles não dormem. Eles ficam andando pra lá pra cá. Correm muito. Devido aos bichinhos, ó. Pra vocês verem. Começa a chegar muito bicho na lâmpada, né? E eles ficam se correndo muito aqui dentro da baia, né? Aí eu comecei a fazer assim, né? Até uma certa idade. Eu deixo... Eu venho aqui, né? Como eles se aglomeram dentro da caixa, né? Porque já sabe que vai dormir. Se aglomeram dentro da caixa. E eu venho e tampo por cima com pano, tá? Que nem eu vou fazer aqui agora. Eu tampo por cima e eles ficam quentinhos, tá? E eu apago a luz. Eles ficam quentinhos. E se aquecem. Porque aqui tá bem quente. Aqui não tá frio, tá? Quando é na época bem frio, aí é diferente. Aí é importante a gente deixar a lâmpada acesa ali pra eles, tá? Não parece. Mas aí tem mais de cinquenta pintinhas, ó. Mais de cinquenta. Mas tão bem bonitinho. Tão uma gracinha. Tá? Depois eu vou... Eu vou amanhã. Eu vou mexer o dia, né? A hora que tiver mais fácil. Eu filme mais um pouquinho deles. Pra vocês verem como que eles estão, tá? Eu vou filmar solto. E vou falar aqui da... Do benefício, né? Da vacina, gente. Dessa vacina que a gente acabou de fazer aí. Voltando aqui, gente. Vim mostrar pra vocês, né? Ontem a gente deu a vacina. Né? É porque é ruim que a gente tá filmando à noite, né? A iluminação... Tem iluminação aqui, mas não é tão boa, né? Como eu falei pra vocês. E olha aí. Tão se alimentando aqui. Na água tem Vita Gold, tá? Eles ainda tão dormindo na caixa, mas o puleirinho tá ali. Pra hora que eles começarem a querer empoderar. Já tá tudo ali no jeito, tá? Então, mostrando aí pra vocês, gente. Olha aí. Que coisa linda que tá os... Esse aqui já tá franguinhos, né? Na verdade, já tá o franguinho já. Cadê o que eu mostrei pra vocês ontem à noite, gente? Que eu falei que ele é homozigoto. Ele quase não tem pena, né? Deixa eu ver se eu assinei aqui. Olha aí esse aqui, que lindo, gente. É um pintinho bem pesado. Olha o menino. Cadê? Fui pra lá, ó. Falei ali, ó. Olha aí que lindão que ele é. Também. Deixa eu ver onde que tá o homozigoto aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Só que tá aqui atrás, né? Tá meio que no escuro. Oi, menino. Mas ele é lindo, gente. Ele é bem... Não, ainda não é ele, ué. É ele sim. É esse aqui, ó. Ó. Ele é lindo, bem pesadão. Olha, voltou. Só mostrando aqui pra vocês, né? Como que tá, ó. Não perdi nenhum, gente. Vocês falam, Ah, meus pintinhos morreram. Gente, eu não tenho percas De pintinho de jeito nenhum. Como eu sempre falo pra vocês, né? A não ser algum, né? Que já nasceu ali, é... Da chocadeira. Ou até mesmo das galinhas, né? Nasceu um pouquinho fraquinho. Ó esse também que lindo que é, gente. Ele nasceu fraquinho. E a gente sabe, né? A gente que tá acostumada, Ele dá castração. A gente sabe. Quando ele nasce meio fraquinho assim, Às vezes acontece da gente perder, né? Mas isso é difícil, viu, gente? Aí depois que, né? Depois de quatro, cinco dias, Não perde mais, não. De jeito nenhum. Olha aí que lindos que estão. Estão muito bonitas, gente. Tá? Estão muito bonitas. Eu já tô colocando a alimentação aqui, gente. Por quê? Aqui eles ficam derramando, né? Aqui eles derramam. Por mais que é fundo ali, ó. Eles ainda tão puxando pra fora. Então eu já tô acostumando ali. Daqui um pouco eu vou tirar esse que tá pendurado aqui. Vou colocar outro desse, né? Outro comedouro desse aqui de PVC, Que é bem melhor. Por mais que eles façam a sujeirinha deles dentro. Mas eles não... É... Não tem como ele jogar pra fora, né? E esse daqui eles jogam, ó. Pra vocês... Aqui eu já tenho a ração pra quirelinha, né? Que eu já tô colocando quirelinha de milho aqui pra eles. E é esse aí, ó. Tá uma lindezza o franguinho aqui. Aí outro bem... Bem despenadão também, gente. Aí eles desenvolvem muito rápido esses daqui, ó. Aí, ó. Pra vocês verem. O desenvolvimento dele é bem rápido. Lá tá os pintinhos, ó. Deixa eu ir lá também. Aqui também, ó. Tem água com o Vita Gold, tá? A água deles ali já tá com o Vita Nina. Olha que gracinha que tá. Estão todos bem bonitinhos. Bem desenvolvidos, gente. Deixa eu até... Vou tratar um pouquinho. Isso. Vou colocar em dois comedoros pra eles não ter... Não ter disputa de alimentação, né? Ali tá a caixa. Tá com a lâmpada dentro, ó. Né? Pra eles se aglomeram ali à noite, gente. Aí eu venho aqui. Eu viro essa beirada aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Eu viro a beirada da tampa. E tampo a caixa aqui por cima. Porque eles ainda estão bem novinhos, tá? A lâmpada ali tá bem quentinha. Então, quando eles estão com frio, eles vão pra lá. Aí, tá muito bem desenvolvido, gente. Aí, não tive perca nenhuma, tá? Trouxe pra Baia. Um pouco de dias. Antes de completar os dez dias, já trouxe pra Baia, né? E tá aqui uma gracinha. Tá? Então, deixa eu conversar aqui com vocês. Falando dos sintomas. Às vezes, as pessoas não sabem quais os sintomas dessa enfermidade, né? Que é chamada de Newcastle, que a gente aplica essa vacina, né? Aplica, sim, no olho, né? Não é geralmente aplicada, né? A gente faz a... Injeta ali no olho do pintinho, né? Uma gota. Pra que ele fique imunizado, né? É 100%. É uma prevenção, gente. Tá? A ave pode ter aí os sintomas da Newcastle, sim. Que são sintomas respiratórios. Às vezes, dá sintomas como se fosse gripe, né? Espirro, falta de ar, asas caídas. Ela tem dificuldade de caminhar, né? E a gente acha que ela tá se alimentando, mas a gente acha que ela tá fraca. E, às vezes, não é. Às vezes, já é o sintoma da enfermidade. Às vezes, a ave tá bem, tá se alimentando tudo. E começa a ficar com as asas caídas. E tem dificuldade no caminhar. Fica quietinha num canto, né? Então, isso daí já pode ser alguns sintomas dessa enfermidade, né? E tem aqueles sintomas também, gente, que elas torcem a cabeça, né? Elas ficam torcendo o pescoço, como se ela estivesse com uma doença mental. A gente que tem as criações aí, provavelmente, alguém de vocês também já deu isso daí na criação. Na minha já deu, gente. Faz bastante tempo, já deu isso daí. A ave ficou assim, meio torcendo o pescoço, né? Só que é dificilmente a gente perde. Pelo menos é que eu não perdi, gente, tá? E, às vezes, ela fica andando em círculo, né? As pessoas falam que tem sintomas de depressão. Depressão é quando ela fica quieta ali num canto, quase não anda, fica quietinha, escondido, né? Então, tudo isso daí são sintomas dessa enfermidade a qual a gente fez a vacina aí. Mas é uma prevenção, né, gente? A vacina é muito bom pra tá tendo aí a prevenção, né? Todavia, não quer dizer que ela não vai ter essa enfermidade, né? Mas é isso aí. Só mostrando aqui pra vocês e tentando aí, né, explicar um pouquinho de como é, como funciona e todo o processo que eu faço aqui com as minhas criações, ok? Abraços a todos. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.